Bom dia! Estás tão linda! Estás igualmente, meu amor, muito obrigada. Vamos conversar um bocadinho, fica à vontade. Opa! Olha como sabes, sim, podes ficar aqui. Ai, sim senhora! Eita, está tudo bem, Pérola? Tudo bem. Olha só, eu digo sempre que às vezes é difícil, programas de manhã para os artistas pode ser uma tarefa um bocadinho complicada, porque vocês trabalham, vocês não têm horário, às vezes. Terminam tarde, mas como é que é possível ela conseguir estar tão bonita logo de manhã, não é? Obrigada, Solene, eu sabia que ia estar aqui. Ah, sim! Olha, Pérola, eu tenho percebido que tu não tens parado, não é? Então, tem sido muita atividade, até o finalzinho do ano, como é que tu estás? Bem, eu tenho uma produtora que graças a Deus proporciona-nos trabalho e é o que nós temos estado a fazer, a viajar em torno do nosso país e não só porque brevemente iremos até a Moçambique e depois Portugal por causa do time de sonho. Eu hoje, por acaso, estou mesmo aqui por causa do time de sonho. Hoje, porque no sábado, não é? Exatamente. A festa vai ser no Sábado de Coqueiros. Via 6 estaremos todos em peso no Sábado de Coqueiros. Nós, os artistas aqui da banda e também teremos convidados de Moçambique que vêm se juntar a nós para fazermos esta grande festa. Então, nós estamos a convidar todas as pessoas que estejam aí em casa a assistir o programa para não faltarem no dia 6 no grande espetáculo do Tim de São em volume 3. Pois, vocês já passaram por algumas províncias do nosso país. Como é que tem sido esse contacto? Porque, pronto, apesar de não ser a primeira vez, eu acredito que cada espetáculo é um espetáculo diferente. É verdade. Cada espetáculo é um espetáculo. Cada momento é único e, portanto, estas viagens que temos feito têm-nos apenas memórias muito boas. São momentos importantes, assim, que eu posso dizer, que nós temos com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a nossa carreira. São momentos que nós temos de dizer obrigada e poder dar um beijinho, um carinho a estas pessoas que têm ao longo destes anos. Mostram ser fiéis àquilo que nós fazemos. Portanto, é uma forma mesmo de agradecer a estas pessoas. E é um prazer e é um dever estar com estas pessoas neste momento, que para eles é curto, mas chega a ser extremamente importante, acredito, e dá algum valor a estas pessoas que esperam por nós já há algum tempo. Então, tem sido fantástico partilhar o palco com os meus colegas. Imagina, nós acompanhamos assim os vídeos pelas redes sociais e vocês, volta e meia, publicam vídeos, dá para perceber que é um clima de muita alegria. É muito alegre. A família cresceu. É verdade, cresceu. E vocês têm esse contato sempre que estão todos juntos. É muito bom, é muito animado, é muito divertido. Os meus colegas são loucos. Os rapazes são uma alegria. As meninas estão aí também sorridentes ao ouvir aquilo que eles dizem. Olha, nós curtimos uns aos outros durante estas viagens. É muito gratificante, porque por vezes não temos o tempo para estarmos juntos e conhecermos-nos melhor. Claro. Porque confesso que eu estou a conhecer melhor alguns dos colegas que nós só cruzamos assim rapidamente em espetáculos. Agora, estar um bocadinho mais tempo com eles, conversar, conhecer um bocadinho mais a essência de cada um, é extremamente especial. É um processo diferente daquilo que eu tenho vivido ao longo destes anos. Portanto, tem sido prazeroso. Tem sido muito bom. E há uma coisa que o time de sonho dá, dá a possibilidade aos artistas, não é? Também de conseguirem fazer duetos com outros artistas, de estilos completamente bem diferentes. É verdade. E nós é que acabamos por ganhar por ser boa música. Exato. Como é que, normalmente, a escolha das músicas é um trabalho feito por vocês, os músicos, ou a LS, de alguma maneira, acaba por orientar este lado? Sim, a orientação vem sempre, não é? Sim. Uma opinião que é super bem recebida, que diz, olha, se calhar nós pensamos que tu agora devias fazer isso ou aquilo. Isso. Mas a decisão é totalmente nossa. Aquilo que nós já temos alguma, pronto, alguma noção daquilo que nós queremos apresentar ao público depois daquilo que já temos em casa, que já tem na rua. Portanto, respeitam a nossa opinião e desta vez, por exemplo, no time de sonho de um volume de 13, eu coloquei o Forever, que é um afropop, que é um bocado diferente daquilo que eu tenho apresentado, mas eu acho que até hoje eu já mostrei ser uma artista versátil. Então, para mim foi, foi, os gabeladas, um beijo, o contato com o time de sonho, essa nova família. Então, é que ajudou, ajudou muito neste processo de eu cantar este novo estilo, que as pessoas tenham gostado e eu agradeço a todos, por acaso tem um Forever Challenge, as pessoas vão mandando vídeos, a cantar a música, a dançarem, mandem mais e isso tem sido importante para mim, perceber que de facto gostam daquilo que eu tenho feito, apreciam e eu também fico muito feliz por fazer isso pelos meus queridos fãs, com todo o respeito que eu trabalho por eles e eu estou feliz com as músicas que eu mostrei no time de sonho, eu tenho o Forever e tenho o Mostra a Tua Força, que é também uma música muito pedida. As mulheres identificam-se com essa música e como... Olha, o rapaz que diz, um jovem colega até, mas não vou dizer o teu nome, opa, pera, olha essa tua música, já me trouxe problemas. Sério, olha... Já levantaram o volume, mostra a tua forma, tudo bem. Aquilo é só colocar a música, o indivíduo começa logo já... Tem sorte, que muitas dizem, olha a perla, eu costumo ler, essa tua música, aqui em minha casa, quando tem assim um quê, se eu levanto o volume e tu... Sim, não, já não há o que dizer, aqui mesmo sou a música e a mensagem está sempre passada. A mensagem está... É verdade. Em algum momento tu ficas meio que no impasse, porque existe aquela coisa do que o público gosta, do que o público já está habituado a ouvir, mas também tem o gosto do artista, não é? Às vezes tu ficas assim meio que... Sim. Ai, eu gosto dessa, mas o público gosta daquela. É verdade, nós temos... É verdade, temos... E acontece mesmo nos nossos CDs, em que nós temos várias músicas e nós temos uma... E gostamos de todas as músicas e tu vês que o público escolhe essa e aquela, e aquela fica assim de lado. E parece que a música é tão linda, vocês não percebem? Pois. Deitando cantar com tanta alma. E cada um tem o seu gosto, a sua apreciação, a sua forma de interpretar e sentir uma música, uma melodia, portanto, nós só temos é que respeitar. E, por exemplo, a música do Lil Saint, também está no projeto do Tim de Sonho, que é a única música que ele tem. Ele fez-me um convite, que é uma sonoridade que por acaso também já é quis ou bazuca, que as pessoas já estão habituadas, mas se calhar não estavam à espera de um dueto tão cedo e de como aconteceu o dueto. Porque é uma música que logo que eu ouvi, apaixonei-me pela letra e pela melodia. Pois, também tem esse lado, não é? Tu identificaste-se logo com a música, não é? Eu o identifiquei de imediato. E disse, obrigada por me fazer isso comigo, porque eu gostei mesmo da música. E criou aí uma boa química e a música foi super bem aceita, as pessoas gostam muito da música. Portanto, existem processos que são mais dinâmicos, são rápidos. Pois nós, enquanto consumidores de música, fãs, apreciadores da vossa música... Já fica bem à vontade aqui. Não, sim, é bem para ficar à vontade. Pois nós vemos o resultado final, o produto final, mas não temos noção de como é que é o processo, a questão da produção, não é? Sim. Até a música chegar até nós. Sim. É todo um processo que acontece. Nós não temos noção. Não, não tem. É desde a ideia, desde... Como é que tudo se processa? Bem, por exemplo, o Forever foi uma coisa gravada, o CD saiu, acredito que em junho, sim. E o Forever foi assim, duas semanas antes do CD sair, no ultimato. Eu quero a música, todos os artistas republicanos, todos têm que dar as músicas já. E eu sei, ainda não tenho música, meu Deus. E o Forever foi assim, o Big Nelo, vai lá ter com as gabeladas e se calhar sai qualquer coisa. E eu fui para o estúdio. Mas eu sei qualquer coisa. Sai qualquer coisa. Eu fui para o estúdio assim, tipo, ok, qualquer coisa aqui, hoje tem que sair qualquer coisa. E eles meteram ouvir várias músicas, depois meteram o Beat do Forever. E eles soltavam... E assim a fazerem essa brincadeira toda. Eu disse, é essa mesmo, é essa, sei lá, alguma coisa aqui está acontecendo. Tem que sair, é que eu estou a sentir alguma coisa. E eles escreveram aquilo rapidamente e aconteceu. Mas há outras que não. Acho que esse processo de criação é que é bonito, não é? É muito bonito, é gratificante. Por vezes nós temos músicas prontas, né? Por exemplo, o Heavy. Quando eu voltei com ele, o Heavy, assim, então, ele já, olha, tem uma ideia assim, tem essa música que eu acho que tu vais gostar. E ele canta. E eu, ah, não, essa vai ficar comigo. Essa eu gosto, essa eu gosto. E é um processo assim, ele também já me conhece como artista, ele já sabe aquilo que eu quero fazer. Então, com ele, às vezes, chega a ser mais rápido. Porque é, tipo, ok, eu conheço a Pérola e ela por aí vai muito bem. Mas como me perguntaste muito bem, existem músicas que nós queremos fazer, às vezes. Ficamos assim, ok, se eu lançar esta música, será que vão gostar? Como é que vão receber? E isso aconteceu comigo na época do Omboyo. Ah, sério? Antes do Omboyo, eu não tinha cantado nenhum quilapanga. Pois. Era o break, a little body like the wall, essas coisas assim. E as pessoas, bom, não estavam por aí. E era mais aquela Pérola da música quase estilo americano, ia dançar R&B, cantora de hip hop. E quando veio o Omboyo, eu gravei com muita naturalidade, porque é do lado sul, a minha avó canta, a minha mãe canta, as minhas tiras. Para mim é normalíssimo, então gravei aquela música com muito amor. Mas quando as pessoas começaram a ouvir, é tipo assim, pérola. É mesmo pérola, tipo, a fazer isso. Sério? O que é que ela está a fazer? Eu lembro-me. A primeira vez que eu cantei o Omboyo foi uma seca. Ah, sério? Sincera. Não. Seca. Estás a ver, tu entras. Cantei, levei as meninas da percussão. Ai, peço desculpa. A vocês, peço desculpa, esqueci-me do nome. Selamar. Selamar. Sim, elas, as manas, levei-as, abrimos aquilo com percussão, tucu-tucu-tucu-tucu na batucada, fiz aí um... Vou mostrar hoje. Vou passar também aqui um bocadinho. As raízes solanas. Da mesma forma que comecei, acabei da mesma forma, as pessoas já ficaram assim. Do género, ok. Faz a ver o silêncio. Eu acho que sou o meu familiar, assim, um familiar meio assim. Faz a ver o silêncio. Eu sinto que as pessoas estavam meio que a processar esse novo estilo, feito por ti. Não é que estivesse mal. Não, mas... Mas calhar para o artista fica... Sério. Então, nós temos agora este impasse. Eu depois confesso, depois do Amboy, fiquei assim, ok. Então, quando eu gravar uma música, tenho que ter cuidado a apresentar as pessoas. Porque calhar não vão receber ou não vão perceber da mesma forma que eu percebi logo à partida. Mas há dias, por acaso, eu mostrei um estilo diferente no meu InstaStore, no meu InstaDirect. Sim, sim. Estava a fazer um direto com os fãs. E mostrei um estilo diferente, que eu também estava assim. Lança essa música. Espera um bocadinho. Deixa-me ainda poupar aqui, a ver como é que... E por acaso estivei a brincar com eles, a cantar e, olha, recebi um feedback positivo. Eu disse, ah, então vou terminar essa música para depois lançar, porque, de facto, os fãs gostaram. Mas também, a pessoa consegue, ao longo dos anos, por serem os artistas, chega uma altura mesmo que a pessoa diz, epá, agora... Já deu, acho que já proveu o que tinha que provar. Vou lançar aquilo que eu realmente gosto. Vou mostrar outras coisas. Vou ser a artista e brincar um bocadinho com a música. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, também percebe-se, não dá para agradar a todos. Mas brincar um bocadinho, soltar-me um bocadinho, experimentar coisas novas, que também faz bem a mim mesma. Ajuda-me a crescer como artista. Portanto, chega... Eu acho que já chegou essa altura para mim. Sim, agora é mesmo... Fazendo tudo um pouco, vamos cantar... Coduro. Sim. Ah, porque não... É métrica. É, é, é... Porque não é fácil. Pois é, é verdade. Já chegamos com a impressão que é só... Não, não. Coduro é para quem sabe. É verdade. A respeitar. Olha, eu fico... Quando normalmente vou para concertos e vejo a desenvoltura dos artistas, parece que é uma fonte completamente diferente, não é? Será que para vocês, artistas que cantam ao vivo, é penoso, em determinados momentos, por exemplo, em programas de televisão, às vezes, convém fazer playback. Mas é penoso para vocês ou não? Em certas situações, nós temos, por exemplo, como esta, para nós está tudo bem. É aceitável e nós respeitamos. Mas o bom mesmo é cantar ao vivo. Eu, eu sinto-me... Por exemplo, cantar cinco músicas, imagina, num trabalho. Pérola, olha, vem cantar aqui. Tem cinco músicas, tudo a play... Cinco ou seis músicas a playback. Para mim é muito complicado. Eu vou cortá-las, porque eu gosto de um espetáculo dinâmico. Ok. Eu gosto. Então, ficar mesmo assim a cantar, de princípio ao fim, uma música... Pois. Custa-me. Por isso é que eu gosto de cantar ao vivo, porque nós temos domínio da banda e podemos parar quando quisermos. E eles... Depois podemos criar aí arranjos. É diferente. E também, verdade seja dita, o show é diferente. O show é diferente. Acho que o artista também se sente de maneira diferente, não é? E quem está a assistir também vê outro tipo de espetáculo. Portanto, ao vivo é sempre uma mais-valia. É sempre melhor. E até nós aprendemos mais. E... Pronto. Nós aceitamos certas situações que temos que fazer playback, porque... Sim. São assuntos pontuais, às vezes. Claro, claro. E alguns trabalhos que nós fazemos que não têm sequer condições de um espetáculo ao vivo. Portanto, é melhor, às vezes, primar pelo playback e saírem as coisas bem, do que tentar um ao vivo e depois... Pois, e depois não correr tão bem. Não correr tão bem. Mas para este sábado, nós falámos, às vezes, sobre esse impasse que pode acontecer nas músicas, não é? Lançar uma música que, se calhar, seja ao gosto do público e não do artista. Para os espetáculos, escolher... Que músicas é que eu vou levar para o nosso espetáculo? É verdade. Eu acredito que também... É verdade. Eu acho que não sei como... Para as mulheres, se escolher roupa... Não, eu vou... Esse vestido, não. Se calhar, não. Este, não. Estou a perceber, não. Acho que lá vai este. Depois pedi a opinião. Mas será que... Levo este? Não. Eu acho que para escolher as músicas deve ser a mesma coisa. É. É complicado. É mesmo complicado. Por exemplo, para a espetáculo do sábado. Escolher entre os filhos. Aham. É? É complicado. Tu fica assim, meu Deus, o que é que eu vou cantar? E depois, neste time de sonho, saibam que nós, os artistas, só temos cerca de 12 minutos em palco. É muito pouco tempo e, portanto, não podemos cantar todas as músicas que vocês gostariam de ouvir. Mas nós estamos a preparar outros espetáculos nossos e vocês vão poder ouvir mais músicas. Portanto, não vamos poder cantar muitas das músicas que as pessoas, se calhar, vão um espetáculo e vão estar à espera. Mas é mesmo complicado escolher. Pois. Então, ontem, nós estávamos a debater com a banda, com o heavy. Como é que eu vou fazer? Quais são as músicas? Eu quero essa, 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 essa. Não, não, Pérola. Não pode. Não pode. Mas, imensas desculpas. Tens que reduzir. Só tens 11 minutos. Só tens... Ai, meu Deus, eu tenho essa e essa. Tentamos fazer uma ginástica. Mas temos que fazer uma ginástica, julgar, é ver, aliás, ficar atento àquilo que o público quer ouvir e nem tiver que dar um cheirinho. Um cheirinho pisado. Sim. Porque, às vezes, o público pode isso. Pede, né? Aquela coisa de, está a terminar, mas o público está a pedir, eu vou dar só um cheirinho, mas eu já estou a... Vamos dar cheirinhos para também ficar um bocadinho daquele gosto de querer mais, do bis, para no próximo show estar aí lá. Exato. Olha, então, eu sinto que as expectativas estão super, super, super lá em cima, não é? Para o programa de dia, não é? De sábado. É verdade, dia 6 mesmo. Nós pedimos a todos que estão em casa que se dirijam ao Estádio dos Coqueiros no dia 6 de outubro, sábado já, dos atuvais, não é? Pois. É um grande espetáculo. Para trabalhar, mas eu vou e vou fazer um possível de lactar. Assim, pronto, o final de semana para nós também é muito complicado, está a ficar para trabalhar. Não, é melhor irem, eu sábado. Fiquem atentos às minhas redes sociais, às minhas colegas, nós vamos oferecer ingressos. Eu também tenho ingressos para oferecer. Então, fiquem atentos, vou oferecer alguns, para irem lá festejar connosco este grande intercâmbio, também se posso dizer, porque vamos ter outros artistas de Moçambique para brigarmos, dançarmos, porque temos um momento de relaxarmos um bocadinho. O objetivo é mesmo isso. Olha, o Outubro traz sempre boas coisas. O Outubro também é dia de aniversário da televisão pública de Angola, Pérola. Dia 18. Pois, dia 18. Vamos aqui com o programa. Mais partilhadora da nossa agenda. Pois. Pérola, que programas, não sei se consegue lembrar-se de algum programa, que se calhar quando era mais miúda, que via muito a televisão pública de Angola, que sentimento é que noto para a televisão pública de Angola, que nós gostamos de saber dos nossos artistas. É assim, a televisão pública de Angola é a nossa casa, é a nossa matriz, é o começo de tudo, para nós. Portanto, tenho muito respeito, muito carinho pela nossa televisão. É a nossa casa, é a nossa televisão mãe. Então, devemos muito também, também não, devemos muito a nossa televisão. E eu agradeço pelo, por todo o trabalho que têm feito e parabenizo pelo trabalho que têm feito. E eu lembro-me muito bem, eu no Ambo, o programa que eu tenho que frisar é mesmo o Carrossel. O Carrossel. Porque a minha irmã, a Lisandra, ela dançava, era de um grupo sete e meio. Nossa senhora. Sete e meio. E meio. E ela dançava sempre no Carrossel, na TPA do Ambo. Então, o meu sonho era fazer parte do grupo e a minha irmã não aceitava, barrava-me sempre. E eu ficava a ensaiar em casa. Eu sempre fui a artista, né? A artista, né? Do género, ver televisão, atentadas a bocadinho. Eu ficava a ensaiar em casa, assim, não, eu vou um dia, vou chegar aí. Era o programa delas, era obviamente a Anila Borja. Então, era sempre aquele o meu foco, o meu sonho de chegar aí. E, portanto, eu lembro-me destes programas porque têm logo um impacto na minha história, na minha vida. Portanto, são os programas que me vêm assim. É o programa que me vem em mente. Mas, têm feito um trabalho espetacular. Obviamente, o trabalho, tudo continua, tudo tem que se... Como é que eu posso dizer? Têm agora muita competição no mercado, em alguma forma. Pois, naquela altura éramos a única estação, mas hoje... Sim, tem mais. Portanto, o trabalho agora é dobrar. É verdade. Mas vocês têm feito a vossa parte e têm feito muito bem. Opa, Paula, muito obrigada. Resultadeira, estamos aqui. Estamos aqui a conversar com a Tia. Está com o bom. Não, e bom saber que vocês... Os bons filhos à casa sempre voltam, não é? Voltam, voltam. Isso é que é bonito. Sou grata. O meu trabalho foi sempre dinamizado aqui. Então, aprendi muito com a TPA. Então, não tenho como não agradecer e parabenizar e estar aqui sempre que for possível. Pois é. E a nossa festa, como é assim, desde o início do mês, a Pérgola vai cantar para nós mais uma vez, não é? Vovó! Pois é. Olha, Pérgola, corra tudo bem no sábado, não é? Com certeza, todo o público vai lá estar, os teus fãs e os fãs dos artistas, aquele leque de artistas que têm um time de sonho. E eu espero que voltes, não é? Mais vezes aqui o programa-se amanhã para brilhar assim, não é? Deixar a nossa manhã maravilha. Eu volto, eu volto. Aviso já a todos que eu volto. Podia ver se as filhas para aqui cozinhar. Vais para a nossa cozinha. Está bem. Está? Está bom. Então vai ser música no nosso palco com Pérgola.